Nós mostramos aqui, até ontem, uma gravação, um tiroteio, lá na cidade de Itabaiana. Olha aí! E nós temos novidade, Coronel Yunus, que novidade é essa? Bom, Douglas, a balística deu positivo para a arma de Zuzu, ou seja... Zuzu, a vítima. A vítima realizou o disparo e aquele indivíduo que foi atendido no hospital, o projetil que estava na perna dele, deu positivo para a arma de Zuzu. Ou seja, colocou o indivíduo no local do crime. Não há dúvidas que ele foi baleado no local do crime. Foi baleado no local do crime, estava na cena do crime, portanto, ele participou também do assassinal. Sim, não resta dúvida, a balística deu positiva com relação a isso. Mas a justiça liberou, dizendo que não tinha por que incriminá-lo e tal. Agora tem uma prova técnica, né? Que possa pedir a prisão, realizar a prisão preventiva, temporária, assim, seja definido pela justiça. Aí está aí um fato novo. Muito obrigado, Yunus, pelas suas informações. Um fato novo sobre esse fato, esse acontecimento do dia 22, dia 22 de janeiro deste ano, quando o Zuzu estava na porta de casa, no veículo, três homens chegaram no carro, fizeram abordagem, né? Começaram a atirar. Agora, Yunus, a gente pergunta uma coisa, a gente vai voltar ali as imagens, retornando ali? Porque no momento da ação, da abordagem, eu acho que o primeiro tiro saiu de lá na calçada, porque você pode ver. Ah, nós temos essa impressão, né, Douglas? E não se tem mais a dúvida com relação que o projetil estava na perna do indivíduo. Ou seja, a balística foi realizada, é realizada a comparação balística e deu positivo. Ou seja, aquele indivíduo que estava no hospital estava também no local dos disparos da arma. E aí, o elemento que foi levado para o hospital, o Rafael Santos, ele estava com várias munições no bolso, pentes carregados, com dinheiro, foi levado por elementos que participaram do crime. Havia já fortes indícios, né, Douglas? Com a prova técnica, deixam de ser só indícios como ser uma prova técnica que ele estava realmente no local dos disparos. Tá bom, Yunus, muito obrigado. Bom final de semana para você.